Música 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 E aí? Vocês voando? Quase as contadas, certo? Eu sou apenas um... um side name, cara Música Você lembra que a gente tocava a Jasmine, então, da banda, né? A M3 lá, que o Kurt toca Você gosta de Simone? Sim, sim Pode ser Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Mãe vem pensando, né? Não, na verdade dá. É bom. O tren bull, a gente tem em conversa. Como o sol? Sim. Isso é bem legal. Você lembra, né? Fazia umas partes lá. Fazia o tema inteiro. O menino. O tema é sempre látio. Aí, pessoal não come látios. O que é que você tem? Que eu acho que a gente tem que ver. O que é que tem que ver a gente com o trem? Não. Não, não, não. Neste encontro-fissão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.